De repente deu uma vontade de te olhar, admirar, isso é o amor A gente pensa que isso tudo pode acabar, só de um azar, isso é o amor Ouve uma linda canção só para relembrar, que com você mulher, não é amar Que com você mulher, não é amar Oha, 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 oha